Você deve aprender a calejar a sua mente, calejar a sua mente é sinônimo de atingimento de sucesso em qualquer coisa que você vá fazer na vida, esse recurso ele é extremamente importante principalmente nas questões de desenvolvimento físico e intelectual, porque são questões em que dias virão, momentos virão em que você simplesmente não desejará fazer, mas quando se tem a sabedoria do calejamento mental, o calejamento da alma, essas coisas farão com que você não consiga ficar sem fazer tais coisas. Viking, como calejar a mente? Simples, mas enormemente difícil. Você caleja a sua mente fazendo aquilo que inicialmente é insuportável, é dificultoso, traz dor e sofrimento. Para você calejar a sua mente, você tem que fazer a amizade, você tem que ser irmã gêmeo, irmão gêmeo do sofrimento, da dor, da dificuldade. Por que tais coisas irão ampliar grandemente a sua zona de conforto? Aquilo que de certa forma era duro, difícil, impossível, passará a estar dentro da sua zona de conforto atualizada, e não mais será uma dificuldade. Calejar a mente também ensina você a ter uma disciplina sub-humana. Porque, com esta mente calejada, você terá passado por grandes dores, grandes sofrimentos. E por trás dessa dor, destes sofrimentos, por trás disso tudo, de todos esses perrengues, há uma grandeza sem precedentes. Uma grandeza que só é enxergada por aqueles que conseguem calejar, de fato, o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. Não adianta eu querer te explicar, te mostrar, desenhar para você. Não fará sentido. Da mesma forma que eu querer falar sobre o universo, as profundezas mais distantes deste universo tão amplo. Não faz sentido. Não faz sentido. Só fará sentido se você se colocar em experimentação, você se lançar a esse processo de calejamento. Viking, vale a pena? Sim. Vale a pena como nada nesta vida. Por que essa grandeza que se encontra atrás dessa montanha de sofrimento, de dor, de angústia, essa questão de você estar no percurso, se questionando, esses processos mentais que fazem perguntas para você incessantemente, tentando fazer com que você seja freado, com que você desista, pondo limites na tua evolução, a sua mente fazendo com que você chegue naquilo que o próprio David Goggins fala, os 40%. A mente só consegue nos levar a 40% da nossa capacidade. E a partir do momento em que atingimos esses 40%, nós paramos, deixando de lado uma infinidade de possibilidades. E quando nós calejamos a nossa mente, conseguimos trespassar essa montanha e conseguimos enxergar o que há além dessa montanha que é visível aos olhos de todo mundo, lá iremos encontrar grandeza, grandeza. E nessa grandeza cai por terra depressão, cai por terra fraqueza, cai por terra desilusão, baixa autoestima, preguiça, falta de coragem, medo, ansiedade, e todas as patologias enfrentadas pelo homem moderno são totalmente jogadas por terra quando de fato consegue-se enxergar o outro lado da montanha. Calejar a mente não é fácil, pois requer treino sobre treino, sobre treino, sobre treino, exaustivamente se manter naquilo que é conhecido como stay hard, ou seja, fique firme, fique duro, para que as fraquezas humanas e modernas não tenha mais efeito sobre você. você atinge um nível em que você olha para trás, você vê o sofrimento do homem médio moderno e você dá risada. Não uma risada arrogante, uma risada egocêntrica, uma risada despretensiosa, na verdade é uma risada despretensiosa, porque o sofrimento moderno é patético, é patético, é medíocre, é um sofrimento de pessoas medíocres que se acostumaram com um molde moderno de existir, de viver. e até os mais destacados dentro da modernidade serão patéticos, medíocres aos olhos daquele que se caleja, daquele que quer mais, daquele que não consegue ficar bem, não consegue ficar satisfeito com aquilo que é oferecido e demonstrado, aquilo que é dito dentro das academias, aquilo que é dito que é normal, não, é simplesmente pouco demais, não consegue satisfazer uma alma, um corpo, um intelecto sedento ao infinito, só aquele que calejar tais componentes existenciais, corpo, alma e espírito conseguirão se desenvolver no ápice das suas capacidades, das suas potencialidades, recapitulando, para calejar tais componentes, necessário a repetição, uma repetição incansável, claro que galgando passo após passo nessa escadaria sem fim, quando você de fato calcificar, principalmente a sua mente, a sua mente que tanto te limita, você será capaz de voos infindáveis, infinitos, inalcançáveis, antes de calejar este aparelho, esta máquina, este computador, se coloque hoje, se desafie, só pare, não pare quando estiver cansado, mas pare quando você vê que não dá mais de fato para prosseguir, sempre com a razoabilidade, sempre treinando o teu corpo, a tua mente e o teu espírito para cada vez mais percorrer distâncias maiores, seja no que for que você se propor a fazer, necessário se faz calejar, e é este calejamento que irá dar o foco, a concentração e a disciplina necessária para a conquista e a vitória. mas é isso amigos, curta, compartilhe esse conhecimento importante, para mais Red Pills diária, siga lá no Instagram, aqui embaixo, deixe o link direto para a página do Instagram, sempre muito florida, sempre muito frutificada com conhecimentos poderosos, para melhorar a qualidade da sua existência, deixo aqui embaixo também o link direto para o meu livro, que muito me orgulho de ter escrito, livro de desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal, para uma vida próspera, o nome do livro é Liberte-se, aforismos para uma vida épica, se você quer, uma vida épica é essencial adquirir esse documento, para que este seja como um devocional na tua vida, e para aqueles que gostam deste conteúdo e que que irão realizar uma doação, aqui embaixo também tem os links das minhas contas, toda ajuda, todo valor é de suma importância para o crescimento do canal, no mais é isso senhores senhoras, stay hard de que não Amém.